Resumo da novela, Terra e Paixão, capítulo de sábado, de 26 de agosto de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Terra e Paixão, capítulo de sábado, 26 de agosto de 2023. Irene diz a Antônio, que provará que a gata é falsa e ardilosa. Jonatas avisa a Graça, que não quer fazer mal a Aline. Marino descobre que Gregório fez ligações para Nice. Kelvin dá um chá receitado por a gata para Ramiro, a fim de fazê-lo se apaixonar por ele. A Neuí fica sabendo por a gata, que Jonatas é irmão de Caio, e conta para Luigi. Caio conta a Aline, que é irmão de Jonatas. Marino indaga Nice sobre o sequestro de a gata, e a moça exige a presença de um advogado. Aline tenta consolar Jonatas. Luigi se surpreende ao aceitar um convite de Irene, e encontrar a atriz que contratou, para fingir ser sua mãe. Jureceda esmaia ao ver uma sombra sobre a cabeça de a gata. O que passa a gata reação? O que passa a gata? Tiipus 5.